Paulo Baier, boa noite. Luiz Cláudio Alba, Rádio 79 TV Tati. Uma vitória, uma derrota, um empate, terceira rodada. Claro, queria que você falasse a respeito do jogo do Mirassol também, mas já fizesse um resumo dessas três partidas. O Votafogo está no caminho certo, está na direção que você queria. Já na terceira rodada, você já pode falar isso? Acho que, assim, vou resumir algumas coisas só para o torcedor também entender e vocês entenderam. O Mirassol está com dois dias de descanso a mais. E foi notório o tanto que esses jogadores correram contra o Palmeiras. Então, hoje foi nítido ali de fora, tanto que eu fiz as substituições, tudo antes, 15, 20, porque eu vi, dava para ver os caras se arrastando, o nosso time. Então, assim, o esforço físico, nós jogamos na quinta, a gente recuperou, não treinou na sexta nem no sábado, só recuperou os jogadores para jogar domingo. Foi nítido o cansaço que bateu e, logicamente, pelo jogo que a gente fez contra o Palmeiras. Então, só para o torcedor entender isso, que não é fácil. Então, hoje, com esse ponto, a gente é líder e a gente também tem que saber lidar com isso. Nós somamos um ponto que o Botafogo é líder da chave. E isso é o mais importante. Ah, todo mundo quer ganhar, também quero ganhar, sempre. Mas tem horas que também um adversário tem muita qualidade, um adversário que joga, que gosta da bola. Nós tivemos muita dificuldade também. Mas relatar e passar a situação do cansaço. E não é desculpa, porque a gente sabe como é que funciona. E relatar que, hoje, com esse ponto, o Botafogo também é líder. O Paulo Gilmar Aguiar, K8. O Botafogo, essa noite, pouco criou. Tanto na primeira etapa, quanto na segunda. Você, ele, o Botafogo, teve menos dias para treinamento. Lá, taticamente, foi o mesmo. O que faltou para que o Botafogo chegasse mais ao gol adversário? Eu acho que, assim, lógico que a gente pede, a gente organiza. Eu acho que faltou... Eu também entendo que não fez um bom jogo, né? Eu entendo isso. Eu acho que faltou um pouquinho mais de atitude em relação a pressionar o adversário. Eu acho que o adversário estava muito folgado, vamos dizer assim. Nós marcamos longe e a gente alertou. Ó, diminui. A gente faz todas as situações. Mas é o jogo. Não dá para a gente pensar em outra coisa. Mas, assim, eu estou satisfeito. Porque não satisfeito pelo resultado de hoje e não satisfeito tanto pelo jogo que a gente fez. Acho que nós não fizemos um jogo bom. Mas estou satisfeito pelo resultado, porque a gente somou um ponto. E a importância de uma liderança é fundamental. Porque daí tu vai com uma situação, né? Contra o Santo André agora, com outro tipo de atitude. E aí, provavelmente, a gente também vai mudar alguns jogadores que o cansaço bateu. Paulo, boa noite. Você, acho que talvez o Salatiel tenha sido um dos que mais sentiram esse desgaste, esse cansaço. E você trocou ele no segundo tempo. Mas, ao invés de pôr um outro centroavante, Caio Dantas colocou o Edson para fazer a função de centroavante. O Caio Dantas ainda requer um tempo para melhorar condicionamento, coisa do tipo. E a gente sentiu a falta também do Vitor Lec no banco de reservas. A informação que vem é que ele se machucou, é algo preocupante? Não, o Lec está no departamento médico, está machucado. Hoje eu precisava de velocidade com o Edson, porque eu já tinha a característica do Salatiel. Então, eu precisava da entrada do Edson para dar um pouco mais de velocidade. Mas, enfim, é situações, decisões que a gente toma. Então, está tudo tranquilo. A gente acha que está mantendo. O gramado também estava muito pesado, choveu. Isso prejudicou também. Mas, não é desculpa. É a gente melhorar, é a gente recuperar esses caras. Porque a gente já tem jogo aí na quarta de novo. Já no sábado tem jogo de novo. Então, agora é o momento do elenco também aparecer. Então, alguns jogadores que a gente vai optar, já vão iniciar. Principalmente, não todos, mas eu acredito que um ou dois a gente vai mudar. Mas, o Caio está bem. Caio está bem, Caio está treinando bem. Paulo, você deu uma deixa importante. Você disse que é hora do elenco também aparecer em certos momentos. E a gente notou uma dificuldade hoje em relação àqueles jogadores que vieram do banco de reservas para tentar dar ao Botafogo uma condição melhor na segunda etapa. Nós vimos o Mirassol criando uma série de oportunidades. Faltou um pouco mais de qualidade em relação a esses atletas que vieram do banco para mudar o panorama da partida? O Botafogo tem um elenco em condições de se manter nessa condição de líder e brigar por algo maior nesse campeonato paulista? A qualidade é os mesmos jogadores que entraram contra o Palmeiras. E aí eu vou dizer o quê? E para o Palmeiras foi a melhor partida. Então, não é isso. É questão de qualidade. É questão do cansaço mesmo. Porque os jogadores estavam exaustos. E quando entrou o Mantua e quando entrou o Luquinhas, o Lucas, eu acho que o time nosso melhorou até, em relação até à posse de bola, segurar um pouco mais a bola. E eu não vejo tanta superioridade do Mirassol. Eu vejo que teve algumas oportunidades, mas não assim. Foi superior ao Botafogo. Acho que foi meio equilibrado. Eu acho que o Mirassol teve um pouquinho mais de posse de bola. Mas, em geral, eu não vejo tanta superioridade assim, não. Para a quarta-feira, você já disse que pretende dar o descanso para alguns. O que você pode adiantar a respeito disso, Baer? E uma segunda questão é, na carreira você já tinha acompanhado algo parecido, como aconteceu hoje com o auxiliar, que precisou sair correndo. E mais, no momento que o Botafogo pressionava. E parece que parou muito. Vai dar uma acalmada, né? Deu uma esfriada e o Botafogo tomou o gol. E aí? É, mas assim, só para falar para vocês, provavelmente eu vou segurar o Salatial no banco. Provavelmente o Caio Dantas vai entrar, vai iniciar também, para dar oportunidade para ele. E aí as outras peças a gente vai ver. Mas essa é uma peça certa que vai acontecer. O Salatial vai viajar, vai segurar um pouco, mas o Caio provavelmente vai iniciar jogando. E essa do Bandeira é a primeira vez que eu vejo. É, porque nós estávamos com posse de bola, né? Enfim, mas é coisa que acontece também e a gente entende também. Paulo, quando o Botafogo estava jogando, já sabia dos outros resultados. O Bragantino perdeu, o Santos estava empatando, o Inter de Meio empatou. Isso chega a dar um certo nervosismo aos jogadores, mesmo sendo sem jogadores experientes, entrar em campo, sabendo de outros resultados. Empatou, foi para a liderança, mas a vitória procuraram a todo custo. Isso mexe com a cabeça dos jogadores, sabendo de outros resultados? Não, de maneira nenhuma, até porque eles não sabiam o resultado do Santos, que estava jogando ainda, né? Então, não interfere em relação a isso. Paulo, boa noite. Vou pedir desculpa aos demais colegas, que eu acabei de chegar, estava lá no gramado. Eu acredito que você já tenha respondido essa pergunta, mas vou refazer a pergunta. O que faltou para o Botafogo nessa partida hoje, que não aconteceu, né? Como aconteceu contra o Palmeiras, que o Botafogo jogou muito bem, um gramado pesado, encharcado, e já emendando também essa resposta sobre a questão do bandeira, do auxiliar, né? Que teve que sair correndo de uma forma bem inusitada. E isso, de certa forma, acabou atrapalhando e muito o seu time. É, ficou, segurou muito tempo ali, né? Mas faz parte, não tem o que fazer, né? Então, em relação, assim, até eu estava explicando a situação do cansaço, né? São dois dias só de recuperação, o Mirassol teve dois dias a mais, quase, aí para recuperar. Era nítido, né? Em relação aos jogadores, a força que estavam fazendo os nossos jogadores, pelo cansaço. Mas, em relação a isso, eu estou satisfeito, porque a gente conseguiu um ponto e conseguiu uma liderança, né? Que era o objetivo. Então, é você estar somando, né? O Mirassol somou um ponto. Se ele vem aqui e ganha de nós, é uma coisa bem complicada. Mas, não, um ponto nos deu uma liderança e agora tem o próximo jogo. E, assim, a gente vai recuperando os atletas, vai trocando um pouquinho a situação de alguns atletas para a gente recuperar alguns atletas. Mas está tudo, assim, tranquilo e tudo da melhor maneira que a gente pode, que a gente acredita que pode ser. Eu acho que a evolução pode melhorar cada vez mais. Vamos falar rapidinho. Você é vendedor de parte? Eu acho que não. Acho que não. Acho que não, eu não me lembro. Pô, que perguntinha também. Paulo, a última da minha parte. Eu, pelo menos, percebi que tanto o Tarek quanto o Solto, acabaram, a bola passou pouco pelos pés deles, né? E eram, e sempre é uma fórmula de sucesso do time do meio do campo. São dois jogadores também que estão sofrendo com desgaste. Quatro, o jogo é grama sintética. E vou te fazer a mesma pergunta depois do Palmeiras. E o Xuxa? Volta, quarto. O Xuxa está trabalhando, já voltou ao normal. Provavelmente já, eu não sei se já contra o Santo André, mas daqui a pouco contra o Guarani em casa, eu acho que ele já está à disposição. É um jogador importante para nós, né? Então, eu acredito também nisso. O Tarek e o Solto passam muita bola por eles, né? Tanto que o Palmeiras a gente conseguiu muito por eles, né? E hoje eu vou bater de novo na técnica, que foi o cansaço. Realmente, o Solto é um dos caras que mais corre da nossa equipe. Ele faz de 10 a 11 quilômetros por jogo, entendeu? É um desgaste muito grande. Ele se dedica muito ao jogo, entendeu? Então, ele e o Tarek são fundamentais e foi notório hoje o cansaço dos dois. Então, a gente vai recuperar esses atletas para o jogo contra o Santo André estar bem. Você deve preservar esses dois? Não, vou estudar mal. Só em relação ao Salatiel, vou segurar, o Caio vai iniciar. Paulo Baer, aproveitar por dar de fazer uma pergunta também. Opa! Eu queria que você falasse um pouquinho já do próximo jogo do Botafogo contra o Santo André. Dá nem muito tempo de respirar. Um jogo fora de casa. O único jogo do Botafogo que jogou fora contra a Portuguesa mostrou um bom futebol e acabou vencendo. É, todo jogo é difícil, né? Eu acho que é importante você estar sempre somando pontos. Sempre estar somando. Mesmo que você está jogando em casa, você está somando. O teu adversário também não soma e assim a gente vai, pouco a pouco, subindo e alcançando objetivos. Aqui é bem claro o nosso objetivo maior. É a permanência na elite. O segundo objetivo é classificar entre os dois. Então, hoje, nós vamos para o Santo André como líderes da nossa chave. Então, tem que ter tranquilidade. Eu sei que o torcedor quer ganhar todo o jogo como nós queremos, mas, às vezes, a gente tem que usar um pouco do sistema em relação a botar o regulamento debaixo do braço e, boa, peraí, não deu para ganhar, não perde. Essa é a nossa ideia.